Olá, oi! E aí moleque, aqui é o Dereck e cara, hoje voltamos com mais um vídeo, dessa vez voltamos aqui no Fortnite E hoje, infelizmente, eu tenho que reconhecer que eu cedi aos haters, tá bom? Infelizmente o lado do mal ganhou e eu vou ter que excluir o canal Ah tá! Mas é mano, de tanto eu ver, nossa Dereck, você é péssimo, você é horrível, você não ganha nunca Eu decidi que nesse vídeo aqui, eu vou pegar uma vitória E, bom, eu tô gravando isso depois do vídeo, ou seja, eu já sei se eu consegui a vitória ou não Não vou dar spoiler, fica até o fim E bom, no vídeo de hoje então, eu decidi tryhardar igual um desgraçado, tá ligado? Porque geralmente nos meus vídeos eu caio em lugares mais dinâmicos, pra encontrar mais pessoas, pro vídeo ficar mais engraçado, né? Pra acontecer mais coisa Então é, espero que vocês gostem aí da minha parte tryhard Mas antes de começar a jogar, eu quero agradecer a todo mundo que tá usando o meu código aqui na loja Exatamente esse que tá aparecendo na tela Dereck e tu me ajuda muito, velho Então é, é nóis, cês são fodas Olha o bigodinho de bandido desse cara, mano Meu sonho é deixar um bigode assim, cara, eu vou fazer isso, hein Mas é, bora jogar Ai, ai, caí no lugarzão aqui que eu odeio, mas suave Nossa, começamos bem Caraca, velho Tá foda isso aqui Isso tá maluco, eu não sabia que tinha tanto baú aqui Deixa eu pegar mais um healing, velho Olha isso Caraca, velho Não, não era a minha intenção ser tóxico, mas putz Ai, 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 ai Aquele ali assustou, hein É nóis, morreu, morreu Caraca, ah, legal, acabou o material O que? Ah, mano Não é possível Vai, otário Ah, mano, foda que eu tô sem material nenhum Ai Isso, parabéns Aí gasta o material aqui Nossa Ai, ai, ai Tem outro cara ali Calma, calma, calma Recarrega Ah, não Ah, o cara pulou Mano, como que joga Fortnite sem material, velho Nem a pau Nem a pau Nem a pau Que o cara roubou Olha isso Mano, eu ia pegar mais vida Era minha, velho Era muito minha Cês não tão entendendo Pô, acertei um tiro muito louco de sniper Tá ligado, sempre nos meus vídeos eu quero deixar o bagulho mais engraçado possível Focar no comentário, tá ligado Mas sempre o comentário do Joãozinho123, sabe Me pega, de um jeito Que o Joãozinho123, ele comenta assim Nossa, o Derek é um lixo, velho E sabe, geralmente eu cago pra comentários assim, né Mas não sei, nesses dias eu tô mais... Sei lá, velho Ai, ai Mas eu não gosto muito de ser tóxico, sabe Mas às vezes é necessário, né Mas então, esse vídeo só tá acontecendo Por causa do Joãozinho123, velho Ô Nossa Pera aí Ah, mano O cara, né Vem com mó violência Calma aí, bicho Eu decidi que nesse vídeo eu vou tryhardar E conseguir uma vitória Eu sei que a gigantesca maioria de vocês entende Que tipo assim Os vídeos eram pra ser mais engraçados Do que, sei lá Eu jogando bem, tá ligado Nossa, mano Ai Ah, não Ah, não Puta que pariu, velho Não Vem um slurp Ok, pode ser shieldinho Putz, cara Tá muito insano isso aqui Acho que eu nunca quis achar tanto uma atadura assim na minha vida Uh Ok Isso pode ser melhor Mas então, esse vídeo é totalmente dedicado ao Joãozinho123, velho Ah, mas eu vou pegar uma win Custe o que custar Ô Saca, viu Olha isso, mano Os caras são desgraçados, né Uh Nossa Ele tá uma bala, velho Vai, ô seu Filha da Mãe Cara, mala Pra caramba, velho E minha janela Tá fazendo barulho Pra cacete Calma aí Deixa eu chegar na safe Que eu já fecho essa merda Calma aí Já volto Isso Parabéns Desconecta o controle Olá, galerinha Voltei É a fogueira pra Ai Putz 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 Que pariu, viu Ai, ai, ai Vamos fingir que eu não acabei de Destrocealhar Destrocealhar Isso não é nenhuma palavra Fodeiro o meu controle Ó, o controle tá funcionando É um bom sinal Nossa Tá muito longe, velho Mano, what the fuck Tá bom Filha da Filha da Filha da Mãe, velho Ah não Quanto de vida ele ficou Olha a vida Ele Deve Tipo Com dois De vida Que raiva Tudo porque eu consegui Estourar o meu controle No chão Impressionante Mas tudo bem Vai ter uma win Nesse vídeo Já falei Nem que eu tenha que gravar Até 2047 Vai ter uma win Nesse vídeo Só tem um problema Esse vídeo tem que sair amanhã Então É, fodeu Tá, agora eu fechei a janela Tá um calor Meu Deus Ô, na moral Usa o meu código lá na loja Pra eu poder comprar um ar-condicionado Obrigado Ó, um pequeno teste Você prefere que eu mate mil pessoas Ou descreva coisas como essa aí Que tá aparecendo na tela No vídeo Não sei Eu sei que eu iria preferir Esse bagulho do Twitch Eu posso até contar em um vídeo Foi bem engraçado Nem a pau Mano O que esse cara tentou fazer Eu não sei Opa Meu Deus Não Cadê esse tiozão? Nossa Mano Que que foi isso? Ó, então vamos pegar as coisas dele Com estilo, né É nóis O cara é chato Pra caralho, velho Eu construí mil vezes mais É que é lógico, né Ele tem uma shotgun Como que eu vou ganhar De um cara Que tem uma shotgun Caraca, velho Esse cara quis challengear Derrick to gameplay Isso tá louco Nossa, ele tá uma Ai, ai Beleza E eu tô sem bala Fantástico isso aqui, né Velho Obrigado Inclusive pela munição Que ele não tinha nada de AR Ah, você tá brincando comigo, velho Porra, pleno século 2019 As pessoas não tem munição de AR Aí eu vou embora mesmo Eu vou usar o kit médico Pra 5 de vida Assim, eu vou fazer isso Porque sim Eu sou um merda Mentira, só pra abrir espaço Pro shieldinho, né Aí é nóis Agora sim Eu tenho 10 balas de AR Agora vai Ah, não Mano, não é possível Eu deixei um cara Com 10 de vida Não Meu saco, velho Não, 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 não Meu cacete Você tá zoando Que eu tô vivo Cara, nem eu entendi O que aconteceu aqui Mas beleza Ah, não Cadê o cara que jogou Aquela porra de fumaça lá É um merda, né Tem que ser um merdão, né Por favor, Bloom Bloom Por favor Obrigado Pô, tá muito frenético isso aqui Dá licença, galera Nossa Ah, mano Meu Deus Não tá dano O que? Eu levei dano de queda pra isso Fudeu Fudeu Ah, mano Ah Constrói 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 E aí, moleque E aí, Joãozinho 1, 2, 3 Cadê? Cadê? Não, porque o Derek é muito ruim É, eu sei Ganhar não quer dizer nada, né Mas Eu quero mostrar aqui pra vocês Que eu consigo jogar e ganhar Tá bom? Eu consegui gravar esse vídeo Tipo, numa velocidade normal Tipo, eu digo Se eu gravasse uma gameplay Pá, engraçada Até lá Eu jogo uma hora e meia Tá ligado? Olha lá Eu gravei uma hora e vinte E deu bonitinho um vídeo inteiro Então, é Olha lá, eu ganho e ocorre um erro, né Porque não tá acostumado Mano, eu acho esse cara muito foda, velho Mas, sei lá Não vou comprar Porque, né Vai que aparece o urso rosa E não vai dar pra comprar ele depois Mano, esse cara É o Chupaku Eu tenho certeza que é o Chupaku Nossa Olha a backpack dela, velho É uma espada Que foda Mas é isso, mano Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou, não esquece de deixar o seu gostei E de se inscrever aqui no canal Lembra de usar o meu código Se você comprar alguma coisa aqui na loja Me ajuda muito E tá mudando a minha vida Quer dizer, quando fala Tá mudando a minha vida Parece que, sei lá Eu tô rico, tá ligado? Mas não Me ajuda muito a focar A trazer conteúdo pra vocês E é Tem muita coisa legal vindo por aí, demorou? E seguinte, ó Vou fazer uma pesquisa Se você assistiu esse vídeo até aqui Comenta capivara, demorou? Minhas redes sociais estão aí na descrição Meu Twitter e meu Instagram Vá lá e me siga nas duas E é isso, moleque Muito obrigado por assistir Tamo junto É nóis Falou E fui